Um protesto de pais e professores em Nairobi, no Quênia, contra a expropriação de um parque infantil, acabou numa batalha campal em que nem as crianças escaparam. A polícia disparou a gás lacrimogénio sobre os manifestantes na escola primária Langata, quando centenas de estudantes tentaram derrubar um muro em torno do parque. Pelo menos oito crianças foram hospitalizadas por exposição ao gás lacrimogénio e por outros ferimentos. Quatro adultos foram presos por protestar em contra o que chamam de uma apropriação ilegal de terras por parte das autoridades locais que querem transformar o espaço de recreio da escola em parque de estacionamento. O inquérito foi aberto para se apurar se eventualmente houve abuso de força policial. Legenda Adriana Zanotto